Partiu organizar apartamento para dois clientes que estão chegando essa semana junto comigo? Olá, eu sou a Day. Se você ainda não me conhece, meu nome é Daytana. Moro no Canadá, em Montreal, com meu marido e três gatos. E atualmente eu trabalho com housing, né? O que seria o housing? É a busca de apartamentos para quem ainda não está morando aqui no Canadá. Então assim a pessoa já chega no aeroporto e vai direto para o apartamento dela, né? O que ela assinou o contrato. Então hoje nós vamos preparar dois apartamentos para o pessoal que está chegando essa semana e na semana que vem. Inclusive vocês podem ver aqui atrás que já está cheio de caixa. Porque além de organizar o apartamento, a gente recebe coisas em casa também antes das pessoas chegarem aqui em Montreal. Então aqui tem ração, caminha de cachorro, tem pratos, talher, tem o colchão que está lá no fundo. Então assim, realmente tudo para facilitar a nossa chegada aqui no Canadá. Então hoje eu vou levar vocês comigo para preparar dois apartamentos, como eu disse. E mostrar os apartamentos. E mostrar os apartamentos também. Porque a galera gosta de ver apartamentos. Exato. Ah, eu também adoro. Eu estou trabalhando na melhor coisa do mundo. Porque eu adoro buscar apartamento, visitar e ver diferentes tipos de apartamento. Inclusive os apartamentos de hoje são bem diferentes. Mas é porque a gente é curioso mesmo. É porque a gente é curioso. Gosto de ver. Os apartamentos de hoje são bem diferentes. Um é no centro de Montreal e outro é em Laval, que é inclusive o primeiro que nós estamos indo agora. Então são apartamentos de perfis totalmente diferentes. Um vem para trabalhar, o outro está vindo para estudar com a família. Então com isso vocês vão ver perfis diferentes aqui nesse canal hoje. Então se você gosta de visitar apartamento, assim como a gente ama, se inscreve aqui no canal. Deixa o seu like, tá bom? Tem muita gente aqui assistindo que não está fazendo nenhuma dessas coisas. 75% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos. Então, inscreve aí. A Daitana mandou avisar que ela não vai mais fazer conteúdo se você não se inscrever. Então já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa as notificações para receber e-mail sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Por quê? Hoje nós estamos falando de apartamento, porém... Ah, não dá para ver daqui de dentro. Depois, quando a gente for tirar as coisas da caminhonete, eu mostro para vocês a estrutura que a gente está aqui na caminhonete. Porque semana que vem, provavelmente no dia que vocês estarão vendo esse vídeo, nós vamos estar saindo no mesmo dia para uma viagem pelo Colorado. Pelos Estados Unidos. Então assim, pelos Estados Unidos até o Colorado de carro. Para chegar até lá quantos mil quilômetros? No total que a gente simulou lá... Não, para chegar até em Denver. Até em Denver, 4 mil. 4 mil. Vai, 4 ou 5 dias aí viajando para chegar no primeiro... Na primeira cidade ali, né? Aqui é onde a gente quer conhecer. Aqui é onde a gente quer conhecer. Depois já vai passar para Yellowstone, vai subir para Montana... Salto em Chile. Vamos fazer um rolê maravilhoso. Então, hoje nós estamos falando de apartamento, mas semana que vem estamos saindo de férias. Os vídeos a partir da semana que vem é tudo turista. Tudo para turista. Exato. Para você vir passear, para você vir visitar os Estados Unidos. Então, se você está indo para o Canadá, já pensa na aplicação do serviço americano. E a gente vai mostrar como que é um pouco da vida nos Estados Unidos, né? Com um plus aí. Dormindo de graça em camping, dormindo de graça em parques nacionais, dormindo na barraca em cima do carro. Então, assim, vai ser tudo com coisa de camping. Vamos cozinhar no fogão. Do jeito que a gente sonha. Então, se inscreve aí no canal. Combinado? Eu acabei de lembrar que eu esqueci o kit de travesseiro do pessoal. Uau! Coisa boa! Agora a gente vai passar aqui no Costco, que é do lado do primeiro apartamento, para comprar os dois kits de dois travesseiros da Calvin Klein, que já ficou de dica aqui nesse perfil. E vou mostrar para vocês lá dentro, que é o kit de travesseiros que a gente usa. Vamos pegar aqui agora, para deixar no apartamento. E depois os que a gente tem em casa, a gente vai devolver. Porque devolver no Costco é muito fácil. Na verdade, aqui no Canadá é tudo mais tranquilo. Então, a gente vai pegar agora, para poder levar para o apartamento e depois devolver o que a gente tem em casa. E vaga para estacionar? Como é que faz? Isso que são, três horas da tarde, numa quarta-feira e o estacionamento do Costco está lotado. Como é que faz? Não acha lugar? Não acha lugar. É que o Vitor normalmente já estaciona para o fundo dos estacionamentos. Mas dessa vez, ele está sendo forçado a parar no fundo do estacionamento. Não tem lugar. Mas tem que agilizar, Mariel. Embarra bastante para cá, ó. Dá para parar lá em casa e também vir a pé. É. É, é, é. Esse aqui é o kit de travesseiro que eu falei. Os dois, tamanho Queen, né? O tamanho tradicional nosso do Brasil. Por 23 dólares. E aqui do outro lado, nós temos o King, que também, ó. Mesmo os dois da Calvin Klein, os dois por 27 dólares. Estamos aqui no caixa rápido, né? Mas olha o movimento desse mercado hoje. Quarta-feira, vida. Não tem sentido, Mariel. Nunca vi, se eu vi assim, não foi no meio de semana. Não, no meio de semana mesmo. Geralmente, esse trânsito aqui de pessoas, esse movimento, é de sábado, domingo, sexta-feira à noite. Muita coisa. Sintam um pouco a loucura do que é esse cosco. Ó, aqui está a lanchonete. Gente do céu. É muita gente no mesmo lugar. É até o doggão ali, o doggão, o doggão. Ah, aqui está o dogginho ali, ó. E a fila vai sair agora. Então, ó. Está aqui a nossa barraca, que nós vamos para o Colorado semana que vem. Aqui está o colchão. Não tenho certeza do tamanho desse colchão, mas eu mostro para vocês lá dentro. Ih, cadê? Ih, não abriu. Vamos abrir aqui. E aqui está o banco de trás. Os travesseiros que a gente comprou, tem compra de mercado aqui embaixo, caixa. Tudo bom aqui. Aí nós paramos aqui na frente do prédio agora, para poder descarregar o colchão, que é mais pesado. E aí, vamos lá. O que você tá fazendo, bonita? Já comecei a limpar o apartamento Até que ele não tá tão sujo Ele tá com aquela poeirinha só de... Obra Pós-obra E já limpei pro lado de cá Esse apartamento são dois quartos e dois banheiros E aqui do lado de cá você consegue ver os dois quartos E do lado de cá, os dois quartos aqui Os dois banheiros É bem diferente a composição desse apartamento Porque como você já sabe Se você me segue no Instagram É muito difícil fazer em banheiro aqui no Canadá Eu não sei o que esse povo tem contra banheiro Que eles não gostam de fazer Então o Vitor vai dar um tour Pro lado que eu ainda não limpei E depois eu mostro pro lado de cá pra vocês Então aqui ó, é a porta de entrada Tem um armário aqui que é gigante Pra pôr blusas, pôr sapatos Então eu já entro aqui ó Já tem o armário Logo na entrada Isso aqui é a característica né Das casas e dos apartamentos aqui Entrou Já na hora tem o armário E a gente vem pra cozinha As coisas estão aqui porque a gente tá organizando A cozinha já tem os appliances né Já vem com geladeira Com fogão Tem o micro-ondas aqui dentro Ele já tem aqui ó Olha lá o micro-ondas Já tem o sugar né O exaustor Também que é padrão E essa é a visão Pra sala Ah, mais uma coisa Lava-louça Tem aqui Pia com cuba dupla E pedra De mármore Olha que lindo isso aqui E o acabamento de madeira aqui né Tem um trabalho na madeira ali Em todos os armários Bem bonito E agora essa visão Olha essa luminária Que é o acabamento E é a primeira vez que você entra nesse apartamento né É a primeira vez que eu vim aqui Quando eu vim visitar esse apartamento O Vitor ficou no carro Porque a gente não conseguiu estacionar Pra que os dois viessem Visitar esse apartamento Mas ele é maravilhoso Nossa, muito bom Isso que um dia ainda Hoje tá mais no lado Tempo chuvoso Mas em dias de sol A gente não precisa nem ligar as luzes De fato não precisa né A gente ligou pra mostrar pra vocês Mas a vista É linda Tem uma igrejinha aqui do lado Olha a vinha passando lá Que linda É que a gente tá perto do aeroporto né Esse é o espaço da sala Cabe uma TV de 85 aí Tranquilamente né Dá pra você dar um office se quiser Mas virando pra cá A sala de jantar A sala de jantar É É a ideia é colocar uma mesa aqui né E essa varanda aqui que é gigante E sabe o que mais legal desse apartamento É pet friendly Total Tanto que a família que vai morar nesse apartamento Vem com um gato e um cachorro Então assim Precisa ser um apartamento pet friendly Vamos ver se o armito aqui Maravilhoso Hoje o dia não tá tão bonito O tamanho dessa varanda Vai lá no fim Vai lá no fim Tem o que aqui? Uns 7 metros? Eu não tô vendo os donos Mas eu estou vendo uma caixinha de areia aqui do lado Caixinha de areia E uma caixinha de caixão aqui embaixo É É pet friendly mesmo É pet friendly total Total E a gente tá próximo de um centro comercial Muito bom Muito bom Gente que eu vou te passar por ele Passar Tamos perto do Costco Andamos o que? 5 minutos? 5, 8 minutos de carro? Olha gente Olha essa visada Que coisa maravilhosa E a impressão que a gente tem desse bairro aqui É que é um bairro muito residencial Então sim Melhor dos mundos Silêncio, né? Sim Legal Ah, e a pessoa que tá vindo pra morar aqui Ele tá vindo pra trabalhar Então você consegue ofertar o trabalho mais facilmente Talvez fora da ilha de Montreal Ele não está tão fora da ilha de Montreal Porque Laval é só na cidade do lado Mas ele também tá vindo pra trabalhar Fala pra mim uma coisa Quem tá vindo do Brasil pra cá Ou quem quer vir do Brasil pra cá Pra conhecer Passagem aérea Como é que faz? Passagem aérea Eu tenho em parceria com a MyTripWorld Que eles conseguem passagens com preço maravilhoso Inclusive ontem ela me mandou mensagem Com o relatório das próximas passagens E Pasmem 2.200 reais Mais pra uma passagem direto São Paulo-Montreal Ô louco! Sim Quanto a gente pagou quando a gente veio? Você lembra? Ah, só Deus sabe 6 mil reais Para cada pessoa Então assim, tá de graça Então se você está planejando passear Se você está planejando morar Vim morar aqui pra Montreal Aqui pro Canadá Eles também fazem em todo o Canadá Vou deixar o QR Code aqui no canto Pra você falar com a Gisele E ter um atendimento assim Maravilhoso Porque ela é super querida E garantir os seus descontos aí Nas suas passagens aéreas Agora, daqui pra cá É a parte que a Daitana já limpou Então já tem mais um armário aqui Logo de entrada Mais um pra colocar coberta Lençol, travesseiro Tá? Aqui Fica a lavanderia E casa de máquina Ó, a porta abre aqui Ó Então aqui já tem O equipamento do ar-condicionado Eu acho Aqui é onde fica a água quente Aqui Esses caras aqui É onde você instala a internet Ó Você passa cabo de internet aqui E o quadro de luz E as máquinas detalhem Samsung Que já vem na casa Lava E seca Ou lava e seca Não precisa levantar ele Show Esse é o primeiro quarto Aqui Dá pra fazer um quarto de criança Aqui dá pra fazer um escritório Legal Olha o tamanho da janela Quase que do teto até o chão Tá? Um guarda-roupão Mas olha Olha o capricho A luminarinha Bonita, hein? Vamos abrir aqui, ó Mais um armário grande Muito espaço Eu tô dentro dele, ó Eu tô de pé aqui Eu tô de pé aqui no É Muito espaço E aqui em cima também E agora a gente vem pra cá Vou filmar o primeiro banheiro Olha o capricho do banheiro Olha o capricho do banheiro Olha o capricho do banheiro Aqui iluminação em cima Um espelho grande Uma pia com a mesma pedra da cozinha Mesmo material, mesma madeira da cozinha também Aqui o vaso Aqui tem esse box Fechado de vidro Do chão até quase que lá no teto, ó E um chuveiraço E um chuveiraço Com um chuveirinho aqui, ó Isso aqui sai uma água Meio camarada E aqui Um espaço Muito bom E agora a gente vai pro banheiro principal Sem corte, hein? Outro ar-condicionado aqui E esse é o banheiro principal Mesma ideia, porém agora bem maior, né? Um espelho bem maior Luzes do lado A pia também igual da cozinha Os detalhes de madeira Olha a quantidade de armário dentro do banheiro E esse aqui já tem a banheira Com o mesmo chuveiro Esse é o nível dos apartamentos que a gente entrega E aqui O quarto de casal Também no padrão A luminária A cama já tá aqui Vocês acabaram de ver a gente abrindo ela O armário do padrão também Com bastante espaço Esse aqui é imenso Ó Esse aqui deve ter o quê? Um metro e meio quadrado, mais ou menos? Tô dentro dele Um baita espaço Aqui em cima também E essa visão Pro quarto Todos os quartos Todos os ambientes Bem iluminados Com janela E essa visão Pra casa E aí é bonita Tá organizando tudo Bora organizar aqui tudo bonitinho Ih Ó Ó Não tem Porta toalha pra toalha de rosto Vou colocar nas gavetinhas A tua missão A tua missão também é caçar problema, né? Sim A gente sempre traz uma realidade Do que a gente encontra no dia da visita Pra sim as pessoas chegarem Sabendo o que vai encontrar de fato naquele apartamento Porque, por exemplo Uma coisa que a gente leva muito a sério É a questão de cheios Montreal, Canadá É uma cidade multicultural E com isso tem pessoas e culturas do mundo inteiro E uma coisa que normalmente a gente encontra em alguns prédios É a questão de cheiros É a questão de cheiro de curry Mancha Do tempero de... Do tempero indiano Então é uma coisa que durante a visita A gente repara já em tudo isso Pra na hora de passar o feedback pra pessoa Ó, encontramos cheiro de tempero Encontramos cheiro de cigarro Encontramos cheiro de maconha Não sei se pode falar isso no YouTube Enfim Pode gerar o fumo Alguma coisa que vai incomodar na rotina da pessoa Que é uma coisa que no Brasil a gente não precisa se preocupar, né? Você lembra em casa Que a gente, quando a gente mudou lá Tinha um cheiro fortíssimo Na nossa casa Na nossa casa de hoje, né? Tinha... Não tem suporte nenhum pra... Põe aqui, ó, em cima Tem que colocar aqui em cima Em cima Na nossa casa que a gente mora hoje em dia A gente teve que limpar todos os armários Deixar aberto Passar, tipo, muitas coisas pra tirar o cheiro De tempero indiano Porque a família que tava lá antes era uma família indiana Então, pra gente conseguir colocar as nossas coisas E não ficar nele cheiro A gente teve que realmente Dedicar tempo Dedicar produtos Dedicar atenção, de fato Pra poder limpar tudo antes A gente colocar as nossas coisas É uma coisa que eu vejo quase ninguém falando É justamente essa questão do cheiro, né? Que é uma coisa desagradável A gente não está acostumado A ter que se preocupar com o cheiro dos ambientes, né? E aqui a gente precisa fazer isso E agora eu tô pensando Sabe o que, Daitana? Sabe o que? Diga Será que tem alguém da tua audiência Que precisa do housing Em Vancouver, Calgary ou Toronto? O que você acha da galera Deixar aqui nos comentários? Pra ontem, né? Ou deixar Eu vou deixar o QR Code aqui Pra te chamar no WhatsApp Pode ser Me fala Se você está vindo pra outros lugares Por quê? A gente está com algumas ideias aí Na verdade É muito difícil A questão de eu querer Aumentar o raio de atendimento do housing Porque essa questão de visita A questão de realmente Falar com o cliente O que ele de fato vai encontrar No dia da visita No dia que ele chegar aqui É uma parte muito importante pra mim Vamos lá pro outro banheiro Então essa questão De levar pra outras cidades É uma coisa que Eu preciso Encontrar um jeito Para entregar A mesma qualidade Que eu faço com os clientes Aqui em Montreal Mas a gente encontrou Algumas maneiras Que eu não vou abrir por enquanto Mas que a gente vai conseguir Levar isso pra você Que está chegando em outros lugares Então me fala aqui embaixo Como Ou melhor Onde Qual cidade Que você está chegando Pra gente poder encaixar No nosso cronograma Faz o seguinte Não fala aqui não Vou deixar aqui Me chama no WhatsApp Chama no WhatsApp E vem trocar ideia com a gente Me conta pra onde você está vindo E quando você está vindo Porque a gente já conseguiu Pensar numa possibilidade De servir As outras cidades também Seja aqui na região mesmo De Montreal Seja lá em Vancouver Do outro lado do país Mas a gente está com as ideias legais Para poder ajudar Mais pessoas a virem para o Canadá De uma forma muito mais tranquila Sem limite de visita De apartamento De uma forma muito mais segura Então Me chama no WhatsApp E me conta Quando você está vindo Para a gente poder Resolver todas as coisas Do seu apartamento Igual a gente está fazendo Para essa família aqui Eu diria que seguro O Canadá nem é né Eu diria que com mais cômodo E com mais transparência É o que eu falo Para os clientes Que a gente faz a call né A minha ideia Em questão do house É você ficar responsável Por fechar a sua mala Colocar o seu pet Na caixinha de transporte E chegar no Canadá Porque o restante eu curto Então é realmente Fazer essa Preparação do apartamento Para quem está chegando É receber Colchão em casa É preparar o apartamento É visitar de fato O apartamento aqui Conversar com corretores reais Com imóveis reais Para vocês chegarem Com muito mais Tranquilidade E outra facilidade Para você que está Vindo morar aqui no Canadá É já chegar conectado Certo? Os chips da Canadian Sim Vão facilitar a sua vida Além de você ter conectividade Quando você chegar aqui no Canadá Você vai ter um número canadense Para poder resolver as burocracias Porque meus queridos Minhas queridas Sim number Conta no banco Númer do Cosco O membership do Cosco Precisa ter um número canadense E outra coisa Dá para colocar o número canadense No LinkedIn Exatamente Para você conseguir Conseguir de uma forma Muito mais facilitada Os contatos Para ofertas de trabalho Muito melhor você ter Um número canadense Então a Canadian Sim Além de facilitar essa questão De você ter um número canadense Se você optar Você consegue colocar também O endereço para entrega Do chip Aí no Brasil Então você já vem No avião Já com o celular Todo voltado Para o lado canadense E assim Chegar no aeroporto Tendo conectividade Para avisar A família Que chegou Que está bem Que deu tudo certo Realmente vai facilitar A sua adaptação Entre no Canadá O que é isso aí? É o bebedouro Vai vir um gatinho Cachorro aqui né? É o gatinho cachorro É aquele Que a gente pensa Em comprar para os chucos Aí ó Já temos referências Aqui tem Tanto o bebedouro Para o chuchuquinho Como os tapetinhos Para o aló Que legal Então vamos terminar De organizar Vou terminar de limpar Ops Vou terminar de limpar Aqui a sala Que falta só a sala E a cozinha E terminar de organizar As coisas Existe bastante coisa Nas caixas E na sacola Mais É isso Então a última pergunta Ok Quantas famílias Você já atendeu Com o housing De março de 2023 Até agora? Em um ano e meio Quase um ano e meio De housing Oficial Nós já ajudamos 72 famílias Então são 72 famílias Que chegaram Aqui em Montreal Ou aqui na região De Montreal Com muito mais Conforto Com muito mais Tranquilidade E sabendo Que o apartamento É real Que vai chegar Vai sair do aeroporto Direto para o apartamento deles Dai, mas quanto Que eles vão pagar Nesse apartamento Maravilhoso Dois quartos Dois banheiros Pet Friendly Em Laval 1965 É um prédio mais novo A estrutura Que vocês viram O apartamento é novo O isolamento acústico O isolamento térmico É assim Perfeito Eles vão precisar pagar A raiva Que a eletricidade E o aquecimento A parte E a internet Mas 1965 Para um apartamento Nessa estrutura Prédio com academia E estacionamento Subsolo É pago a parte Mas é subsolo O que facilita muito a vida É muito bom Esse preço Daitana Eu tenho uma dúvida Por ser com pet Precisou pagar Um ano adiantado Não Graças a Deus O mercado imobiliário De Montreal Que é o mercado imobiliário Que eu trabalho hoje Na região Aqui, né Como eu disse Nada Os pets Não precisam pagar Nada extra Teve um caso Que eles solicitaram Um seguro calção Por causa dos pets Mas porque era Um pastor alemão O único caso Que a gente viu até agora Que eu vi até agora Em qualquer outro caso Tenha pet Ou não Você não precisa pagar Nada extra O que normalmente acontece No mercado imobiliário Aqui Que se você não tem Um crédito score Canadense Que é o que Todo mundo passa Você precisa pagar De forma adiantada O que isso quer dizer Na assinatura Do contrato Você vai pagar O primeiro mês De aluguel Ou o primeiro E o último Adiantado E não para restituir Lá no final do contrato Quando você sair E encontrar outra coisa Então assim Montreal Está sendo o melhor Costo-benefício Tanto de localização Cidade Costo de vida E principalmente Essa questão Do mercado imobiliário Ó galera Estamos terminando aqui Daí a gente está finalizando Aqui dentro do hall Do apartamento E todo o lixo A gente leva com a gente Todas as caixas Que chegaram em casa Estão voltando tudo Com a gente A gente que descarta Absolutamente tudo Beleza? Então ó Caixa toda amassadinha Vai tudo para o reciclável E a chave desse apartamento E da grande maioria Dos apartamentos Aqui em Montreal É isso aqui É um FOB né Que você Tanto usa ele Para entrar no prédio Lá embaixo Como entrar aqui No apartamento Então você realmente Posiciona Ele ficou verdinho Você E para trancar? Para trancar você só encosta Porque ele não dá acesso Para você entrar Sem escanear o FOB Muito tecnológico Na minha época Eu não tinha isso em São Paulo não Deixou Bora para o outro apartamento agora Bora E o lixo? O lixo acabei de falar Porque estamos levando tudo É bastante lixo É Caixa Foi Então vai Eu empurro o carrinho Deixa eu empurro o carrinho Ah tá levinho Tá levinho? É só o seu caminhavinho então Isso Bora para o outro E o apartamento aqui O prédio É muito bonito Uma coisa que eu gosto É do carpete na área social Principalmente durante o inverno Facilita muito Porque você traz neve Sal da rua E não entra na sua casa Porque acaba ficando tudo aqui Então Bora para casa Mentira Bora para o apartamento Do Fernando agora Organizar as coisas por lá E onde é esse apartamento? O Westmount Que fica No centro de Montreal Quase uma hora daqui Quase uma hora daqui O ruim é isso Evite pegar a avenida A Boulevard Cremazie Na hora de fazer o seu Planejamento de morar aqui em Montreal Para quem for usar carro Usar a Deca-Ri também? Não então Não pegue A pior coisa que vai fazer na sua vida Pegar a Boulevard Deca-Ri Para cruzar a ilha de um lado para o outro É um caos É a Marginal Pinheiros nossa É a Marginal Pinheiros nossa Chegamos no segundo apartamento E esse apartamento é uma estrutura mais antiga Só que o espaço dele Justamente por ser uma estrutura mais antiga O espaço útil do apartamento É muito maior do que os outros apartamentos mais novos E vou mostrar aqui o detalhe para você Em questão do teto Que tem um detalhe maravilhoso no teto Tem uma lareira lá no fundo maravilhosa Daqui a pouco a gente faz o tour pelo apartamento E uma parte que é muito importante É justamente A gente pega a chave do apartamento Antes de você chegar Faz uma vistoria com os donos Traz as coisas para vocês Para preparar o apartamento para vocês Nós viemos nesse apartamento domingo Hoje é quarta-feira Então a gente veio trazer as últimas coisas Coisas de mercado Acertar o apartamento Para o pessoal que chega na sexta E vistoriar todo ele E vistoriar de novo Só que agora Abrindo a porta A porta está aqui do lado de vocês A gente teve uma E a porta? A gente teve uma surpresa Nada agradável O detalhe do gesso do teto Aqui do corredor principal E está tudo no chão Desabou Desabou completamente Infelizmente Está tudo no chão Então uma coisa Que nós estamos aqui Para poder fazer É resolver essas coisas Para vocês Então é uma coisa Que foge do script Foge do que realmente A gente está esperando A questão de pegar o apartamento Fazer a vistoria E entregar para o cliente Como eu disse A gente veio domingo E estava tudo perfeito A gente trouxe algumas coisas Abrimos os colchões Para poder dar um tempo Para eles respirarem E expandirem E chegando agora No apartamento A gente teve essa Surpresa Nada agradável Por já ter confiança E falar inglês Falar em francês De ter os contatos De quem realmente Vai resolver isso Que vai ser o dono Do apartamento Eu já mandei foto Já liguei Já conversei com a dona Desse apartamento Para ela resolver Se possível Amanhã Antes do pessoal Chegar na sexta Porque realmente Chegar em casa Com esse buraco No teto Não vai ser nada Agradável Então ter a segurança De que alguém Aqui em Montreal Já vai estar resolvendo As coisas para vocês Antes de chegar Com certeza Vai facilitar Toda essa chegada De vocês Aqui na cidade Nesse momento Nós estamos já Fazendo a limpeza Aqui do apartamento E eu estava fazendo Aqui e esqueci De gravar para vocês Esses armários Aqui da cozinha Já eu mostro Com mais detalhes Eles foram Recém renovados Eles realmente Derrubaram toda a cozinha E fizeram de novo Como eu sei disso O pó de pós obra O pó de madeira Que está no pano Nas coisas Eu estava esquecendo Eu estava tirando O último Que estava assim Mais sujo Isso aí não é sujeira De uso Não, não é É realmente Dos móveis planejados E a máquina Está lavando Eu coloquei ela Para rodar uma vez Porque ela estava Cheia de pó de obra Não sei se deixar A porta meio aberta Para poder pelo menos Chegar com a lavadora Limpa Mas estava tudo assim Muito com pó Deixa eu ver Se tem alguma Que está feia Olha aqui no canto Nossa que vida Então aqui no canto Realmente é poeira De pós obra De finalizado E não limpo Normal né É normal Mas a gente está Cuidando para que Realmente Eles chegam Com o apartamento limpo E eu acho que eu não falei Eu liguei para a moça Em questão do gesto Que caiu Liguei para a dona Do apartamento aqui E ela vai mandar E ela vai mandar Alguém amanhã Antes do pessoal Chegar na sexta Então realmente Tem alguém aqui Para resolver essas coisas E você não chegar Com a casa suja Imagina essa poeira Pós obra Você chega cansado De viagem Imagina você depender De favor De amigo Colega Aqui Deixa quieto Deixa quieto Porque isso demanda tempo Para vocês terem uma ideia Nossa A gente saiu de casa Hoje Era uma hora da tarde Para conseguir chegar As duas horas Lá no primeiro apartamento E agora São sete horas da noite E a gente está Preparando dois apartamentos Realmente Limpando Colocando as coisas Em ordem Para poder receber o pessoal Então É uma coisa que leva tempo Não é todo mundo Que tem tempo disponível Assim Para poder ajudar Algum conhecido Que está chegando Para poder fazer Todo esse preparo Para vocês Está achando que só eu Que limpo o apartamento A gente coloca o Victor Para trabalhar também Apresenta o apartamento Aí gato Gente Esse apartamento Aqui Ele é muito show de bola Olha essa sala Olha esse detalhe Não parece o Teto O Victor Não parece bonitão Maravilhoso Aqui O pé direito dele é alto Olha o tamanho Que está vendo Olha assim Imagina aqui Um quadro bonito Está apertando Uma sala Aí aqui Tem a sala Uma sala de jantar O que dá para ser Uma sala de jantar Como um escritório Muito bonito Também tem uma janela legal Aqui o assai Para um maple Tem um maple aqui fora Então esse aqui Eu acho que é um charme Esse aqui é um aquecedor Original Antigão Super bonito Tem uns outros Pela casa Tem um Que ele é tão trabalhado Ali E ali para cá Vem cá Quente Aqui a entrada Aqui a entrada da casa Estão saindo aqui Já saindo a escada Para a rua E olha Vidro Vidro E uma tranquinha Para vocês verem Que não tem problema De violência Aqui Para cá A gente vem Tem um armário O armário que já está acerto Que inclusive Eu consigo Retrar aqui Uma vassourinha De um brasileiro Aqui Para cá Tem mais um quarto Um esconderijo Para a criançada A pessoa vai fazer um esconderijo Para a criança aqui embaixo Guarda a mala Uma alho aqui Um closet Aqui o quarto principal O quarto principal Do casal A gente já colocou o colchão aqui Qual o tamanho desse colchão? Esse aqui é um colchão King A gente abriu ele no domingo aqui Aqui dentro Esses quartos Já mais tradicionais Eles já são integrados Com o closet Dos dois lados E já entra no banheiro E já vem aqui Direto Banheiro todo renovado Portinho aqui Box inteira A vantagem é Não tem banheira 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 é uma coisa desnecessária Algumas vezes Mas tem no outro banheiro Tá ok Mas a gente prefere Banheira é tipo piscina Box Tem gente que compra Tem Mas não usa Que é o nosso caso Eu nunca entrei no banheiro Em casa O que é um absurdo Aí eu vou passar Para exportar o mágico Aqui ó Exportar o mágico Aqui nós temos Um outro banheiro Que atende a toda a casa Quantos quartos Quantos banheiros? São três quartos Dois banheiros Isso Olha que detalhe Que fizeram Aqui ó Reformou Olha como ficou moderno O detalhe preto No branco Ficou muito legal Aí aqui tem o vaso E os mesmos detalhes No box Da banheira Muito bonito E tudo novo né? Aqui temos mais um aquecedor Um hall Aqui nós vamos para um outro quarto Esse quarto é em mim Em mim É uma caminha de solteira aqui E vai ser de uma criança Vai ser de uma criança De cinco anos E olha a visão Que essa criança vai ter aqui ó Uma árvore E aí como imagina No outono Como vai ficar Vai ficar maravilhoso Então assim Apesar do problema Que teve ali Que eles já estão Providenciando O conserto rápido A casa Ela não é estruturante Essa casa aqui Deve ter uns Cem anos ou mais Mas ela foi toda Renovada Se vocês verem na cozinha Já a gente volta para a cozinha Vamos para Aqui tem mais um armário Olha o tamanho Tá mais um armário Para servir provavelmente Esse quarto aqui Esse quarto também Tem uma coisa muito legal Que é essa parede De tijolinho Que é muito legal Para você fazer um estúdio Nossa maravilhoso E esse colchão Esse colchão é o tamanho Casal ou queen 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 São o tamanho queen E a gente achava Isso aqui enorme Sim E aqui tem um guarda-roupa Deste quarto Também é grande Só que Olha Eu tenho 1,75 de altura Olha o cabide aqui E tem luz Vai Muito bom Eu adorei Você está aqui Eu moraria aqui E agora a cozinha A cozinha então É zero quilômetro A gente está organizando A gente está organizando A gente está limpando As portas estão abertas aqui Para secar Esses appliances aqui Nunca foram utilizados Colocaram Colocaram que tem o que? Um mês nisso Um mês e meio Mais ou menos Tudo novo 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 Olha os detalhes Igual no banheiro Porta aberta Pegadorzinho preto A gente abre de novo Olha lá Ela tem uma Ela segura É O que que falou Tu disse que isso aqui É prova porta de ódio A Jane Você bate aqui Nem para bater a porta do armário Que presta É prova porta de ódio Aí para cá Tem uma varandinha Uma varandinha que vem aqui Para o fundinho E olha o tamanho dessa varanda Tem uma vista legal Olha A distância Tem o que? Uns quatro metros Cinco metros É bastante Dá para colocar Umas cadeirinhas Uma mesinha Para sentar Aqui ler um jornal E a vista Para o Maple Está aqui E agora a gente vai ver A tranquilidade Esse bairro Isso aqui gente Esse bairro aqui É Westmont Não é um bairro É uma cidade É verdade Essa cidade Essa cidade de Westmont Está dentro de Montreal Dentro da ilha É uma cidade E é uma cidade Oglófona Você viu todos os sinais Dá para ver alguma placa aqui? Não estão em francês Aqui está Só porque a gente falou Deixa eu ver Se dá para ver Se dá para ver Alguma placa de party Ali Ali Cadê? Olha lá Quem mora em Montreal Sabe que essas placas Só são a rede E aqui é a stop E essa é a tranquilidade Do pessoal Que está chegando Para estudar aqui Em Montreal É a falta do padrão De Montreal Porque aqui A placa de stop É em inglês Mas a placa ali É em francês Ali Develisse é em inglês Londi Cadê? Olha lá Londi Avandredi Pode parar Não pode parar E aqui a gente vai mostrar A parte da casa de máquina Aqui é onde acaba o charme Aqui tem a casa de máquina Tem as máquinas de lava e seca Novas também Novas Zero Tem aquele elástico Não sei para o que serve Mas eu acho que é para colocar bicicleta Pode ser Aqui Algo me diz que é para colocar bicicleta Como que usa? Não sei Aqui O tanque de água quente E Ok E é isso aí E aqui Essa porta Ela fica sempre trancada Que tem uma saída de emergência Então não precisa abrir Não precisa mexer Só deixar fechado Olha a situação que eu estou Apartamento limpo Finalizado Já né Falei com a dona Em questão desse gesso E a gente iria abrir As caixas do pessoal aqui Igual a gente fez Com o apartamento anterior Só que Como amanhã ainda o pessoal Vem para fazer manutenção no teto Eu preferi não abrir as caixas Deixar realmente para O pessoal Quando chega na sexta Abrir as caixas E realmente Não deixar as coisas A mostra Em relação ao pessoal Que a gente não conhece Que vai vir aqui amanhã Então vou encerrar esse vídeo por aqui Não se esqueça De se inscrever no canal E deixar seu like E se você estiver vindo Para Montreal Me chama no whatsapp A gente está atendendo desde já E se você estiver vindo para outra região Outra cidade aqui Me manda mensagem também Me fala Me chama Me chama no whatsapp Para a gente poder conversar E a gente poder estruturar tudo certinho Para também ter essa receptividade Para vocês Em outras cidades Acesse o site Que vai estar aqui Exatamente Nós temos um site Que assim você consegue Realmente entender Quais os serviços Que a gente faz O que a gente não faz Como a gente trabalha E tudo mais Para poder auxiliar vocês A encontrar o apartamento Aqui em Montreal E no Canadá todo Então Um beijo E bora ver a vida dos sonhos